E aí pessoal, tudo bem? Estou aqui em Otacílio Costa, cidade maravilhosa, com Henrique, engenheiro. E conheci-o lá no tempo, quando eu estava na Universidade do Planalto Catarinense, no Resultantil, conversei com ele lá e desde aquele tempo ele não esqueceu a nossa conversa, do que nós podemos apresentar como sonhos de transformação, não só para Lais, mas para toda a nossa região. Justo, conheço o Marcio Machado há muito tempo, sempre gostei da proposta de trabalho dele, é um cara que sempre passou muita confiança e hoje temos a oportunidade, nós, os casilenses, de votar num candidato a deputado estadual, que é daqui, de Lages, pertinho, que a gente tem acesso, que não foi corrompido por essa política antiga e que tem total confiança nele. Então, quem me conhece, confia em mim, Marcio Machado, 22, 1, 2, 3, para deputado estadual. Bom pessoal, e se eu não fizer um trabalho a contento, não vota mais em mim, compromisso de homem para a sociedade daqui de outra silicose e para toda a região. Um grande abraço e muito obrigado. É isso aí.